Fala galerinha, fala minha família, tô aqui de boa e o vovô saiu agorinha, foi lá na casa do bode, então tô de boa aqui pra combinar com vocês o que vai acontecer, galera, preste atenção, é... muita gente falou sobre essa resenha, faz uma saga com esse lance do penteiro, não é uma saga que eu vou fazer, mas pode acontecer, mas vou fazer uma resenha que vocês pediram de notícia na rádio, sempre quando tem essas coisinhas assim que envolvem uma coisa que o vovô tem e que é muito raro, é engraçado, então vai rolar uma rádio, eu pedi pra Mamuto fazer uma notícia na rádio e vê que resenha, só que antes eu tô fazendo uma chantagem com ele porque ele não quer que minha sogra saiba, minha sogra sabe das resenhas, galera, ele tá com medo que minha sogra descubra sobre o filho que é dele e vai ter uma reviravolta aí, essa resenha de Luara, até o menino nascer, eu vou dar uma semana e na outra semana esse menino vai nascer, vocês vão se ligar, que menino pra nascer rápido, arretado, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua sugestão, essa resenha de Luara eu posto daqui a uma semana já com o menino, então bora, cuida, cuida, resenha, vende conteúdo, vou chamar o vovô ali, lembrando galera, olha, em todo canto tá falando, tava até aqui, tava falando sobre, não, ali outro assunto, tava falando sobre a dengue, a dengue tá virada aí na sua região chikungu, então se proteja, fechem as caixas d'águas, botem os produtos que tem que colocar, olhem os vasilhames, aqui é humor, mas é conscientização, viu, chamar o vovô ali, vovô! 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 eu chamo ele até a pé aí, eu sou assim, lá vem ele, puto, vovô! que é rapaz? o que casete tu quer? tu vai precisar dessa pá? a casa é que tu tava me chamando pra isso, pra saber se é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e por que tu não usa? só vai precisar da pá? tô fazendo uma encanação ali, porra, que a porra do canto estourou, sim, e por que tu não me chama, porra? porque eu faço essas coisas, tu sabe o que eu já fiz isso? é mais, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais me olha, sozinho do que com tu! não! tu só faz mais perreira! deixa eu nervoso, eu não faço mais porra nenhuma, mas terminei já o serviço! terminou? não, até, já falta botar uma cola assim só no... esse canto tá bom ainda? tá, serve ainda, deixa ele aí, deixa ele aí! o que é que tu queres? porra do canto velho desse, porra! tudo que rapariga! ei, porra! ai, ai, ai! é! ei, ei! Se o papapapá ajudar não já dá para a polícia que eu não gosto de tu tá perto, olha. Quebocando, filho de rapariga. Ei, vovô. Chega pra mim. Vovô, para com isso, vovô. Tem uma perreta, tu já amanhece. Vai ajeitar as coisas, mané. Por que você não ajeitar? Quem vai ajeitar as tuas? Ei, deixa eu vim cá, oé. E aí é tu. A véia. A véia está desconfiada de alguma coisa, vici. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Fazer física, é? Está na hora da física? Fazer a caminhada, é, mané? Fazer a caminhada, é? Deu uma notícia aí na televisão agora. Falando dos homens que eram pais fora do casamento. Ela disse que um negócio desse eu descubro e ele quando estiver dormindo eu joga água quente no ovidê, né? Foi mesmo, né? Ela deu uma indireta para mim, vici. Eu estou para mim, preste atenção. Que a véia sabe de alguma coisa, mas eu não disse nada dela, não. Assim, pode ser que... Cala a boca, né? Eu ia até dizer isso para o senhor, que eu estou para ir na rua. Eu estou para ir na rua. Eu vou lá na Toyota, ver o negócio do pneu, sabe? O negócio do pneu que o senhor ficou de me dar o cartão para ir lá. Aí eu já ia pegar com o senhor agora. Deixa esses pneus, mano. Quando chegar no mês de junho, esses pneus baixam a coisinha. Aí a gente compra logo os dois da frente. Pode ser. Não, o senhor que manda, pode ser. Só que até junho esse menino já vai estar andando por aqui. Esse menino já vai estar andando por aqui, sabe? E é capaz dessa criança quando... Ela precisa de um pai, né? Mané? Mané, 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 Mané. O que foi? Você queria para quando esse... Para agora, né? E agora de tarde? Eu não, só vou de tarde. Depois do almoço eu vou. Eu estou sem dinheiro, sabe? Nada. O gerente me conhece. É uma pessoa tão boa do seu banco. Ele me disse tanta coisa sua, vovô. Deixa eu dizer um negócio a tu? Vem cá. Tá. Eu posso comprar dois pneus hoje e quando for no final do outro mês nós compramos os outros dois pneus? Hoje, vovô, é cinco. Tem um step, vovô? Dois na frente e dois atrás. Eu não ando de moto, não. Dois pneus é moto, né? Só que eu tinha acesso a conta foi, vovô. O carro tem cinco... O carro tem quatro pneus. Mas aquele pneu é caro, Mané. Aquele pneu é caro, Mané. Aquele pneu é caro, Mané. Porque o carro é grande, vovô. É para a família, né? Agora quando a gente viaja todo mundo junto, a família, o pneu come todo mundo junto. Vovô, então deixa. Vamos fazer o seguinte. Lá para julho quando esse menino já estiver grande. Eu não sei qual vai ser o nome do seu filho. Mané, 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 Mané. Espera aí que eu vou buscar. Vou buscar sabe o quê? O cartão. O pretinho, aquele pretinho. Pronto. Não se aperrei, não. Mas vamos mudar esse assunto? Vou pegar. Deixa isso para lá que eu sei que o senhor vai... É porque eu fiquei preocupado, né, Mané? Vai lá. Olha, vem cá. Deixa ela sair de dentro. Olha aí. Uma chuva. Isso é um aviso. Isso é um aviso. É. Olha, a chuva desse negócio aqui. Ela está ali sentada. Tu está sabendo que a tecnologia hoje no mundo... Seja sincero para mim. Isso eu fiquei pensando ontem. Eu ia até dizer ao senhor. Uma galinha. Uma galinha. Está chovendo aí? É chuva, minha senhora. É água, né, minha filha? Pode deixar lá. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não vai sujar nada, minha filha. Não só perrei com isso, não. É assim mesmo. Deixa ela aí. É melhor que a gente conversa aqui. Deixa ela aí. É. Eu sei. Quando eu digo que não, ela vai. Aí... É. Deixa eu dizer o teu negócio. Presta atenção. O senhor sabe. Uma galinha. Uma galinha. Um... Um pintinho de galinha. Nasce. Passa quantos dias para ser abatido? Seja sincero para mim. É ligeiro, mano. Agora é ligeiro. Por causa dos hormônios, né? Por causa desses fenônicos. Então, eu queria dizer um negócio ao senhor. A mesma coisa hoje é que a tecnologia está assim com os humanos. Oi. O menino também nasce assim também ligeiro agora, mano. Três meses e quatorze, quinze dias nasce. Três meses... Estourando quatro meses, o menino já nasce. E muitas das vezes, já é programado que o menino já nasce falando. Às vezes fala papai, às vezes fala mamãe. Às vezes fala uma frase completa. Tá com cola. Tu tá sabendo dessa... É por isso que... Tu viveu aonde, pô? Às vezes a mulher tá sequinha, quando ela passa... Ela vai na padaria que volta, já volta com o menino no braço. Ô, vovô, tu tá aí vivendo aonde? Tu só vê desenho, tu não sabe. Assiste um jornal, pô. Eu não vou me preocupar. Agora eu tenho que me preocupar, né, menino? Né, meu filho? O menino, né? Outra coisa. Deixa eu dizer ao senhor... E a quantidade de robô que já tem aqui? É robô, é feito de ferro, que se passa pelo ser humano. Já tem robô... Olha, tem robô que até bota gaia, bota no humano. Tá comendo as mulheres dos dois. O robô? Hã? Fazem um robô igual o senhor, vovô. Com o seu rosto, com a sua voz. E é um robô. Do coração de ferro. Será que não foi esse que pegou a celular, não, menino? Não, foi o senhor mesmo. Porque o exame deu positivo. Foi o senhor robô. Claro, o exame, né? Robô ainda não é pai assim, não. Não nasce menino de robô, não. É. Acontece, vovô. Isso aí acontece. O senhor... E outra coisa. Eu levei a mocha de novo. Eu levei a mocha de novo. Quem entregou na mão do doutor fui eu. Não teve... Não. Não tem outra coisa, não. Quando eu levei pra... Olha a chuva. A veia tava certa. Isso aí é chuva. ikutka. É chuva, viu, velho? É chuva, viu, senhor? Ei, se preocupe não. Se preocupe não, que da minha boca não vai sair nada pra ver, não, viu? Ei, a gente é parceiro, mano. Oxe, você tá lá. Eu vou dar os pneus. Pode ficar aqui. Não, cara, oxe. A Organização Mundial da Saúde, a ONS, está espancada. Todo mundo em alerta. Isso mesmo. Parece que a cura da dengue foi... Ah, graças a Deus, meu pai. Obrigado, pai. Ah, que notícia boa. A dengue, vovô. Dá que vir, né, mano? Há relatos de que o fotomói foi realizar uma entrega para um laboratório de DNA. E a amostra, quando ele parou para almoçar, caiu em sua barbitex. Espera aí. Sim, senhoras e senhores. Escuta isso aí. A amostra de DNA caiu em sua refeição e ele acabou ingerindo. O fotomói, que estava trabalhando mesmo com dengue, foi curado imediatamente. Olha pra aí, vô. Curioso, ele ficou e procurou as autoridades que investigou o caso e acabou descobrindo que foi devido a uma amostra de DNA. Sim, agora pasme. Os cientistas que foram designados para investigar essa situação disseram que essa amostra de DNA fica mais pura, mas, como vou dizer pra você, ela fica mais eficiente quando feita com chá de mastruz. E agora, acreditem, a amostra de DNA era um pentelho de um senhor de quase 90 anos de idade. Será que o meu mané... Espera aí, calma. Segundo os cientistas, essa amostra de DNA, ela ficou anos e anos e anos curtindo e acabou desenvolvendo uma substância que é capaz de combater o vírus da dengue. Meu Deus do céu, velho. É, meus amigos. E olha... Será que o senhor tem a cura da dengue, velho? Inseticida, olha. Meu Deus do céu, velho. Será que é o meu perfeito, velho? Espera aí, será que ele vai... Isso vem matando o jeque, viu? Isso é uma cura, viu? Ter a partir de agora a cura para a dengue vindo de um pentelho de um senhor de quase 90 anos de idade. Meu Deus do céu, velho. Tem um an, porra. Será que é meu perfeito, velho? Esse pentelho foi bem curtido durante anos e anos agora. Eles vão atrás. Eles vão atrás para descobrir mais sobre esse pentelho. Ninguém sabe, não. Será que é o senhor, velho? Será que foi o seu, velho? Será que foi aquele pentelho que o motoqueiro sumiu? Mas eu levei lá de novo para o hospital? Mas eu levei o exame, né? O primeiro, não. O pentelho dizem que é imediato, né? Agora, situação curiosa, não? E, é claro, o motoqueiro ainda está em observação, mas não tem mais nenhum vestígio da dengue. Curou o homem, velho. Meu Deus do céu, velho. Mané, é o meu, mané. É o meu. Peraí, vovô. Vou fazer... Peraí, deixa ele desligar. Deixa ele acabar a notícia aí que eu vou ligar para a rádio, porra. Não ligue, não. Peraí, vovô. Tem que saber disso. Mané. Mané. Meu Deus, vovô, se isso for verdade, tu é um rimeiro, tu é um Hércules, velho. Tu é um gladiador, porra. Tu é um sei lá, Aspen. Vovô, tu sabe o que tu é. Eita porra, vovô. Meu Deus do céu, vovô. Mané, mané. E agora, mané? Mané. Agora, tem uma coisa, mané. Quando eu era menino, minha mãe sempre dizia. Esse menino vai sempre nascer no mundo para dar trabalho. Mas trabalho é bom, né, mané? Trabalho é bom, trabalhar. O senhor já trabalhou de tudo nessa vida. Não para ser... Mas esse menino ainda vai carregar o mundo nas costas. Eu pensei que era porque eu era caminhoneiro, né? Não, vovô. Nada contra. Nada contra. O caminhoneiro é uma profissão muito linda. Agora... Ei, caminhoneiro é uma profissão muito linda. Agora, isso que tu tem aí debaixo das tuas pernas vai mudar a humanidade, vovô. Pelo amor de Deus, vovô. Eu não estou acreditando, não. Meu Deus do céu. E agora, mané? Como é que vai ficar, mané? Meu Deus do céu, vovô. Mané.